Nós estamos iniciando hoje um quadro diferente, um quadro no qual a gente sai do estúdio do Repórter Cidadão, da TV Sudoeste, para visitar as pessoas que estão conosco no dia a dia, para saber mais de quem está com a gente. Através deste quadro, a gente quer falar do simples, da verdade, falar das pessoas de maneira mais efetiva, ou seja, conhecê-las. A nossa primeira visita, a nossa estreia de hoje, é com a dona Romilda Cola, que fica no limite de Pato Branco, fica já no município de Vitorino, no bairro Encruzilhada. Este quadro, inclusive, Romilda, a gente criou para conhecer vocês, para a gente falar mais sobre a vida e saber de tudo que a gente já passou. A gente comentava, inclusive, antes de iniciarmos essa gravação, que eu ainda não completei 30 anos e tenho muita história para contar. Imagina a senhora com tanta coisa para contar. Quantos anos a senhora tem? Quem é a dona Romilda Cola? 76 anos completo e nasci aqui e filha do Sr. Ernesto, falecido Ernesto Cola e edileta Maria Greza Leicola. E aqui, dei aula 25 anos, né, aqui, município de Vitorino, só que uma parte das crianças era município de Pato Branco. E fica bem pertinho, né? Sim. A maioria das crianças vinha do Pato Branco, né, porque aqui as crianças de Vitorino, a maioria eram agricultoras. A senhora também tem um envolvimento bastante grande com a igreja, com esse trabalho de evangelizar também, dona Romilda. Sim, gosto muito, inclusive, estou dando catequese ainda, com essa idade, e ainda continuo dando catequese, né? É muito bom viver com as crianças, é muito bom. Todo mundo me dizia, quando você se aposenta, você vai deixar da escola, você vai cair numa depressão. Não. As crianças eu vim me visitar, sabe? E por que esse envolvimento com crianças, não? Não sei, eu gosto muito de criança. Gosto muito mesmo. Estudei, daí quando que eu me formei, naquela época era normal, regional, e daí já peguei a escola aqui. Descionei 25 anos, mas a catequese continua. Eram cem ovelhas que o pastor possuía. Eram cem ovelhas... O pessoal que nos contava, inclusive, Jonas, dona Romilda, tem muita história com o Frei Policarpo, já em memória. E peça pra ela falar sobre Frei Policarpo. Que relação era essa? Meu Deus, o Frei Policarpo era tudo pra gente. Nossa, ele vinha nos visitar, ele vinha de Pato Branco, ele realizava missa aqui, inclusive realizou, nossa, muitas missas. Fiz primeira comunhão com ele e preparei muitas crianças pra primeira comunhão com ele. Então, o Frei Policarpo era a nossa mão direita aqui. Juntamente, depois, com o Frei Nelson Rabelo. Ele que depois a igreja era construída no município de Pato Branco, daí trouxeram pra Vitorino, daí o Frei Nelson que inaugurou, fez a planta e tudo. Inclusive, a senhora falava que a comunhão foi com o Frei Policarpo. Hoje, muita gente o considera um santo, uma pessoa realmente diferente, que nos guarda da onde está. Dava pra sentir que ele ia ser essa personalidade que foi? Sempre. Eu dizia que quando o Frei Policarpo partisse dessa vida, ele continuava a missão dele lá, fazendo as bênçãos dele. Porque a mão dele não vai apodrecer nunca, eu acho, né? Porque, nossa, a gente pedia a bênção, ele era pronto a benzer tanto na cidade, onde a gente encontrava, ele era tudo pra gente. Nossa, o Frei Policarpo. Era diferente. Tinha suas histórias. Nossa, o Frei Policarpo era muito bom, meu Deus. E no dia a dia, Dona Romero, como é que é a vida da senhora, do seu esposo? Vocês moram sozinhas? Nós moramos nós dois aqui. A minha filha mora do ladinho, tem um neto de 14 anos, que é tudo pra gente, porque a gente gosta da filha. Nossa. Mas o neto, meu Deus. Dá pra ele o que não dava pros filhos, né? Exato, porque naquela época a gente não tinha muito pra ajudar a minha filha, né? Então, a gente fazia as lavouras, tudo na base do meu ordenado de escola, né? Então, sobrava pouco pra comprar as coisas pra ela. E agora pro neto a gente dá tudo. Às vezes a minha filha briga, porque, meu Deus, a mãe dá muita barra. Mas no dia a dia, a senhora e o seu esposo seriam tranquilos? Sempre, sempre. Nós ajudamos eles também, né? O que eles precisam, a gente dá uma mão pra eles. Se a senhora tivesse que dar um conselho pros jovens, pra quem tá na sua vida ainda inicial, pensando em constituir família, o que a senhora diria pra eles? Talvez paciência. O que a senhora tem pra dizer? Muito paciência, muita humildade, né? Porque, meu Deus do céu. E prestar muita atenção, fugir das drogas, fugir de tudo que é ruim e procurar mais Deus. Procurar mais Deus, porque hoje em dia os jovens estão meio distantes, né? Fazer parte da comunidade, né? Isso mesmo, fazer parte, porque, meu Deus do céu. Meu nome, Mildo, eu queria muito agradecer por nos receber, abrir as portas da sua casa, da senhora, do seu esposo, pra receber o repórter Cidadão hoje, chegando na casa de muita gente, de onde a gente quer, em breve também visitar. Desejar que a senhora tenha muita saúde, muita força e continuar sendo esse exemplo. Essa base, o esteio da família, juntamente com o seu esposo, de todo mundo aí que faz realmente acontecer, né? Porque a vida, ela vem amadurecendo, vem evoluindo e é a partir de experiências como a da senhora que a gente constrói, a nossa também, pelo menos. Então, eu agradeço a visita de vocês. E não só a primeira visita, mas continuem nos visitando. Porque eu gosto de visita, gosto de conversa, gosto de... Nossa, quando veio a pandemia minha filha dizia, não saio. Ai, aquilo foi um choque pra mim como nunca, né? Mas venho sempre, tá? Não fazer reportagem, mas pra chupar fruta, pra andar no meu sítio aí. E aí